Música Música Dizem que toda história de amor tem uma trilha sonora. Se é assim, toda música pode ter também a sua história. O DOC Universidade de hoje convida você a conhecer a pequena conservatória, nomeada como capital mundial da seressa e da serenata, e embalar no ritmo da memória e da música. Lá, toda casa tem uma canção e uma saudade. A luz pálida na cidade vazia fazia nostálgica a minha alma. Respirei saudades, caminhei em silêncio, as pedras pareciam cantar. Talvez levado pela emoção em que meu pensamento buscava o passado, me pareceu ouvir um violão. Um violão que chorava saudades nos versos tristes de uma canção que falava de amor. Percebi então que o tempo passou, caminhou nestas ruas ceresteiras, onde os vagalumes bailavam entre as rimas do poeta maior. Aquele que deixou em cada casa uma canção, em cada janela o eco emocionado das serenatas ao luar. Um dia ele precisou partir e lá se foi, entre as canções que compôs, entre as rimas de seus versos, entre as flores que plantou e com a dignidade e a altivez daqueles que sonharam e souberam realizar seus sonhos. O conservatório é uma cidade que surgiu na época do império em função do grande ciclo econômico que foi o ciclo do café. Um dos maiores produtores de café da região do Vale do Paraíba. E o crescimento dessa cidade foi pautado exatamente pela ferrovia que chegou em 1883. Nós, para escoar a produção de café, inclusive o imperador Pedro II, esteve na inauguração da ferrovia, aquele túnel na entrada da cidade, que é um túnel feito pelos escravos na época, era para a entrada da locomotiva na cidade. E, posteriormente, eles fizeram uma ligação com o sul de Minas. O trem chegava ao conservatório em 1883 e, posteriormente, a isso é que foi construído o ramal até São João del Rei. As pessoas iam à noite em conservatório, que é uma vila residencial na época, e eles saíam à noite cantando. O grupo seresteiro, ao qual eu me incorporei aqui quando cheguei também, eu acho que já vem de muitos anos. Nós, esse ano, nós já estamos comemorando 134 anos desse movimento aqui em conservatório. Então, isso aí, desde os tempos bem antigos, do tempo do Império, que a serenata já existia. Com a chegada dos irmãos José Borges, a 12 anos de ter José Borges, Freitas Neto e Gilberto Ortiz de Freitas, que hoje tem seus 90 anos, eles já se integraram ao grupo, em 1938, quando chegaram, e, a partir da década de 60, tornaram-se líderes do movimento. E nunca aceitaram. Até já houve subsídios, né? Nunca aceitaram. E esse trabalho é feito por amor. Ó, lua branca de fulgores e de encanto, Se é verdade que ao amor tu dás abrigo, Ó, vem tirar dos olhos meus o pranto, Ó, vem matar esta paixão que anda comigo. Ó, por quem és, desce do céu, ó, lua branca, Esta amargura do meu peito vem arrancar. Dá-lhe o milagre da tua compaixão, Ó, vem por Deus iluminar meu coração. E quantas vezes lá no céu aparecia A brilhar em noite calma e constelada Em sua luz Então me sofreria Ajoelhado Junto aos pés Da minha amada Espetáculo raro De solidariedade musical Conservatória se oferece generosa A todos aqueles que queiram compartilhar O passo, A luz E o refrão do seu canto. Dizem que é de saudade Quando a gente vai pra rua, Aí sim, é serenata, né? Que é feita ao sereno, Normalmente a luz do luar. Eu costumo dizer que conservatória Só tem uma fase da lua Que a lua chega. Estrelas mudam de lugar Chegam mais perto só pra ver E ainda brilham na manhã Depois do nosso adormecer Pelos salões, Pelos pratos em flor Mil namorados em busca do amor Entre mil beijos sorrindo ouvirão Em todos os cantos esta canção Aos namorados pertence o ar Seresta, costuma-se dizer, É o canto feito em ambiente fechado. Por exemplo, aqui dentro. O que a gente realiza todos os sábados Sextas e sábados É uma seresta. Começamos aqui às oito e meia, nove horas E vamos até às vinte e três Cantando as músicas antigas. Murchas caídas na serra Lá perto de Deus Oh, minha serra é a hora Tua Deus ouve embora A lua faceira, tal qual companheira Morre de ciúmes Se esconde em queixumes Mas segue o poeta Na noite apagada Pois que eu Meu nome do seu caderno Hoje não suporto o inferno Do nosso amor fracassado Do nosso amor fracassado Graça, querida e chique Se ganhamos caminhos Em busca de outros carinhos Matemos nosso passado Essa cidade, ela marca, eu acho que muito por isso, né? A pessoa chega aqui, há um impacto. Ela vem daquele estresse, da cidade grande, realmente. Pena que o final de semana é tão pouco. São só dois dias, sábado, domingo, a parte da manhã. Mas quando tem um feriadão, então, as pessoas saem daqui extasiadas. Nosso amor que eu não esqueço E que teve o seu conheço Numa festa de São João Eu me lembro que o mesmo que eu vi, eu corri para o banheiro do restaurante para chorar. Que todo mundo chora, é impressionante. Então eu corri, eu estava dando um nó na garganta, caramba, vou ter que chorar, cara. Aí fui para o restaurante chorar, porque mexe mesmo com a animação. O objetivo do projeto, em toda casa, é uma canção Criada pelos irmãos Saldoso Celesteiro José Borges e seu irmão Joubert Na década de 60 Ele foi um dos responsáveis desse projeto pela divulgação do lugar. E com isto, muitos compositores da música popular brasileira Compositores consagrados Vieram visitar a conservatória A canção da minha casa, o Ébrio, foi escolhido pelo meu pai. Tornei-me um Ébrio na bebida, pude me esquecer. Aquela ingrata que me fez sofrer. Porque ele ia daqui para o Rio de Janeiro, para ir na Rádio Nacional ver o Vicente Celestino cantar. A criação do Museu Vicente Celestino foi em 1999 Eu tenho a roupa do Ébrio, que é de 1935 Eu acho uma roupa importantíssima Eu tenho no Museu do Silvo Caldas Onde está Silvo Caldas, Nelson Gonçalves, Gilberto Alves e Guilherme de Brito Um violão que Juscelino Obixeque deu a Silvo Caldas O Juscelino deu um violão com o brasão da República E as tarraxas e maripérola Contei do Guilherme de Brito uma estátua Perfeita, perfeita Guilherme de Brito Eu até me assustei com a estátua Porque é tão verdadeira que surpreende a gente A primeira coisa que os visitantes surpreendem É que você olha de fora Você imagina que seja uma coisa pequena E quando você entra Você parece que está entrando dentro de um túnel Esse túnel do tempo Eu não quero deixar Que morra Na cabeça desse povo A quem fez tanto pela música popular brasileira Que esses artistas A gente vê muitas pessoas se emocionando Porque lembram do pai, da mãe, do avô Isso pra gente é uma paga incrível Porque a gente está levando essa emoção É uma coisa muito legal, muito boa No alto de um campanário Uma cruz simboliza o passado Um amor que já morreu Deixando um coração amargurado O Charles e o Matheus Pertencem ao projeto do Rio Grande Consolar brasileiro Valdir Azevedo O Charles e o Matheus Nós começamos pensando em conquistar Pessoas pra acompanhar a serenata E que gostassem E que se integrassem Por isso o nome Integrando Integrar a comunidade Ao que acontece Aos eventos Que são Constantes E entraram vários Meninos e pessoas até mais adultas Começaram a aprender E os meninos surpreenderam Quatro meses Eles já estavam Acompanhando a serenata E os meninos e pessoas até mais adultas O projeto musical José Borges surgiu quando do falecimento do nome do José Borges, que foi um grande celesteiro, foi um ícone nessa cidade, porque ele levou a cidade conservatória a ser conhecida pelo mundo pelas suas terrestres e serenatas de gris. Lá vai o trem bom em rio, lá vai a vida rodar, lá vai se anda em destino, sem tarde e noite agirar, lá vai o trem sem destino, o dia novo encontrar, correndo vai pela terra, vai pela serra, vai pelo mar, correndo pela serra, O projeto musical José Borges só tem a acrescentar na nossa vida porque é uma forma de a gente expressar o que a gente gosta, de cantar, de botar para fora todos os nossos sentimentos e ocupa nosso tempo com uma coisa que muda. Você se sente em outro mundo quando você música, é uma coisa, sabe, é uma explosão de sentimentos que se une numa coisa só. Os saraus que ocorrem aqui na Fazenda Florença foi idealizado por mim, juntamente com historiadores, no qual nós apresentamos teatralmente o momento do século XIX de uma família de fazendeiros ricos, e mostramos a cultura da época, de hábitos e costumes, dos encontros desses fazendeiros com as autoridades, que eram os barões, eram os padres, pessoas de muita influência na região. Como o conservatório é uma cidade que respira e pensa em música, o nosso sarau teatral tem uma parte musical. E essa parte musical, com uma conotação de algumas músicas do século XIX, porém nós chegamos ao século XX e ao XXI também. Brasil, 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 deixa, canta de novo o trovador, a merencória, a luz da lua, toda a canção do meu amor. Nós temos também uma visita guiada à casa-sede, no qual eu apresento a casa, detalhando os hábitos e costumes do século XIX. Ali nós pegamos os objetos e fazemos uma visita guiada, e mostramos para que servia cada objeto daquele. Nós temos a apresentação do cinema Centímetro, do doutor Ivo Raposo. O cinema está lá, é dele, mas a história contada e o trabalho que ele faz é único. Então nós temos aqui nessa réplica todo material, digamos, original do próprio cinema. Em 60 lugares que dá para que as pessoas se lembrem de como era o cinema, vivencie aquela época do cinema no espetáculo, foi a melhor época que existiu, o cinema. E que deixa muita gente saindo daqui saudosa demais, emocionada demais. Gente que namorou no metro, gente que tem ele ainda preso à memória e o reencontra aqui, quando chega a um certo impacto. Essas pessoas mais sensíveis, que realmente se emocionam muito. Uma cidade é uma cidade que tem uma vocação musical muito grande, a cidade da Sereste, a cidade da música, né? Eu então uni o cinema à música, criando um festival chamado Cine Música, e seguindo determinados padrões, obedecendo ao tema da... aquilo que nos levou a criar o festival Cine Música. Quer dizer, filmes ligados à música, temas musicais, um festival paralelo gastronômico também. É um evento muito grande, muito bonito, eles montam cinemas, eles montam cinema na pracinha de baixo, um cinema para 500 pessoas, montam em dois dias, e ali passa filmes educativos, musicais. Que pelo mundo imenso da quimera, a trévoa do horizonte se apodera, e o perfume das rosas se evapora. Aplausos 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 Aplausos